Olá, elas são enfeites, são presentes e podem até ser usadas na gastronomia. Eu estou falando das flores, um mercado que movimenta mais de 4 bilhões de reais por ano aqui no Brasil. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Aqui no estúdio eu recebo Caio Rocha, secretário de Desenvolvimento Agropecuário do Ministério da Agricultura. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito bem, Carla, estamos aqui com muita alegria para falar do cooperativismo e quem fala em cooperativismo fala de coisas muito alegres, que são flores. Bom, o setor que movimenta 4 bilhões de reais por ano é um volume significativo para a nossa economia? 4 bilhões de reais no setor agrícola representa 5% de todo o PIB agrícola. Realmente é significativo, é uma área que gera muito emprego, muita mão de obra, muito crédito e tem uma comercialização garantida e nós somos importadores de flores. Portanto, nós temos mercados ainda para ampliar a participação no mercado brasileiro e também nas exportações. E é um mercado que emprega muita gente, secretário? Muita gente. Um hectare de floricultura pode empregar mais de 20 pessoas, se a gente pegar todo o processo produtivo. E é toda uma cadeia, né? São empregos diretos e indiretos. Empregos diretos e empregos indiretos. Talvez seja o setor que mais emprega. E como é que esse setor está organizado hoje? Olha, esse setor está muito bem organizado também através de cooperativas. Tem empresas que trabalham, tem produtores individuais e tem um setor cooperativo, que é onde através da ajuda mútua, através da compra cooperativa, vamos dizer, do fertilizante, das próprias mudas de importação, de exportação, da socialização, vamos dizer, dos seus insumos. E o setor cooperativo de flores se prepara para uma inovação. Se prepara para que possa agregar valor através de ornamentos, de trabalhos que possam serem feitos através das flores para a própria Copa do Mundo. Então, dentro desse processo das organizações da Copa, estão lá as cooperativas de flores participando desse processo para ampliar a sua venda e não só ampliar o número de flores vendidas, mas ampliar o valor agregado a essas flores que serão comercializadas. E onde é que está concentrada a nossa produção hoje? O estado maior produtor de flores é o estado de São Paulo. É o maior consumidor e também o maior produtor de flores. E o segundo estado, onde estão essas flores, é aqui no Distrito Federal. É o Distrito Federal, portanto, é a nossa Brasília, com muito orgulho, que é o segundo estado brasileiro produtor de flores. Isto é um número e um fato que nos chama a atenção. Então, a gente quando olha para a questão das flores, pensa sempre num clima mais frio, que isto tem a ver lá com Santa Catarina, com a região de vacaria do Rio Grande do Sul, que produz. Mas lá também produz, mas aqui se produz muito mais. E que tipo de espécies que são produzidas? O que tem mais saída nesse mercado? Olha, as flores que têm mais saídas no mercado hoje, tem muito a questão de rosas, crisântimos. Essas que são mais populares, que nós temos mais convívio, que nós falamos mais, que nós presenteamos mais, são as que têm mais saída, que são as rosas e os crisântimos. E se a gente for colocar numa balança, o que está pesando mais? O nosso mercado interno ou o mercado externo? Quem é que compra mais, consome mais as nossas flores? O mercado interno hoje cresceu muito na questão das flores. Ele se desenvolveu muito. E o mercado externo, por sua vez, ele tem exigências cada vez maiores. Eles são mercados que são muito próximos um do outro. Mas a tendência do nosso país a um processo de exportação, ele está sendo cada vez maior. Secretário, de onde é que veio essa tradição de cultivar flores? Quem é que trouxe isso para a gente? Olha, isso é uma cultura europeia, que veio dos europeus há muito tempo atrás. Eu não sei precisamente de que país eu posso especificar isso. Mas isso é uma cultura europeia, a Holanda produz muitas flores, a Europa produz muitas flores. Bom, secretário, que tipo de incentivo o Ministério da Agricultura oferece para esse setor que vem crescendo aqui no nosso país? Bom, no setor de crédito, nós temos crédito. O governo federal e o Ministério da Agricultura têm crédito para qualquer atividade, desde a questão da construção de armazéns, do custeio da produção, da implantação da lavoura, do financiamento da sua implantação, de câmaras frias para fazer estocagem. Tudo isso que for investimento, com carência de três anos e até 12 anos para pagar. E se for o custeio, aí evidentemente que é a questão da safra. E sendo cooperativa, a cooperativa tem recursos, inclusive, para capital de giro e também recursos para que a cooperativa possa fazer a capitalização do seu associado através das cotas partes, que a gente chama, a gente financia, então, portanto, para que o associado possa ingressar, possa se tornar sócio, adquirindo cotas partes da cooperativa e também investimentos para a própria cooperativa. Ou para a unidade armazenadora, ou para uma unidade de classificação, enfim, aquele benefício que a cooperativa tem essa necessidade, existe esse recurso com uma taxa hoje de 5%, 5,5%. Se for grande, se for pequeno, se for médio, haverá, portanto, valores que são diferenciados. Se o produtor estiver organizado em cooperativa, fica mais fácil ter acesso a essas políticas, a esses programas do Ministério? Olha, os programas hoje, eles são universais. Eu considero que, havendo uma documentação correta, não há dificuldade para nenhum dos dois. Mas o sistema cooperativo, ele potencializa a atividade, ele baixa custo e aumenta a rentabilidade. Então, se cooperativar, é uma forma que pode rentabilizar mais, o produtor se rentabiliza mais. Bom, além dessa questão financeira, é importante também que esses empreendedores, eles sejam capacitados, que eles saibam gerir o próprio negócio. Existe algum tipo de incentivo nessa área também, nessa área de gestão, de capacitação? Nós constituímos agora uma chamada pública através de um edital, que foi de R$ 800 mil. Estamos, portanto, colocando esses recursos à disposição para capacitação de gestores do processo cooperativo, capacitação de associados, motivação da questão da própria juventude, que é um pequeno recurso que está... Já foi feito um edital para o país todo, foi estados como os estados do Sul, Pernambuco, alguns estados do Nordeste, tiveram a participação efetiva. E estamos com outra chamada pública, que agora está num processo de julgamento, de R$ 2,4 milhões, também com o mesmo objetivo, para que a gente possa, através do conhecimento, que eu acho que o conhecimento é o principal insumo na atividade da agricultura. Como é que o produtor hoje pode ter acesso a essas políticas, a esses programas do Ministério da Agricultura? Ele pode ir direto ao banco para ter acesso ao financiamento? Ele entra na página do Ministério, vai à EMATER? Como é que ele pode ter acesso? Acesso às políticas públicas do Ministério da Agricultura, primeiro, ou através da página do Ministério, que é www.agricultura.gov.br, ou através do sistema EMATER, no Brasil todo, através das nossas superintendências nos estados, a gente está, portanto, com todo esse tipo de informação necessária à disposição dos produtores. E, evidentemente, aquele que hoje financia, que é o banco, através de programas conjuntos conosco, através das normas do Ministério da Agricultura, tem todas essas informações. Poderão procurar qualquer agência bancária que lá obterão essas informações. Voltando a falar da Copa, há muitas perspectivas de negócios, de aumentar as vendas nesse setor das flores? Não só das flores, todos nós temos muita expectativa na movimentação que vai ter em função da Copa, mas eu acho que isso traz muita inovação, traz muita criatividade para todos nós, não só na área de cooperativismo, mas também em tantas outras áreas. Assim como surgiu a questão das flores, está surgindo lá no Rio de Janeiro a questão dos produtos orgânicos, estão se organizando para que lá no Rio tenha uma feira somente de orgânicos, uma feira com certificação, uma feira que possa se diferenciar. Então, eu acho que a Copa traz isso, traz a inovação, traz a diferenciação, traz a criatividade. E eu não posso deixar também de registrar, Carla, a questão de que há poucos dias nós instalamos uma reivindicação antiga do setor cooperativo. As cooperativas, elas não estavam organizadas numa forma de uma câmara setorial. E o Ministério da Agricultura tem organizado, através do seu trabalho, 38 câmaras setoriais. Agora, com o setor cooperativo, passa a ter a 39ª, onde ali pode potencializar as ações das cooperativas, porque estão todos o setor público representado e o setor privado, que está ligado ao processo cooperativo, para que possa potencializar as suas ações e unificar as suas decisões. Esse é o objetivo de uma câmara setorial. Então, na prática, é uma ponte entre o grupo, a atividade econômica e o governo? Entre o cooperativismo e o Ministério da Agricultura? É uma priorização das suas necessidades. Eu acho que quem tem poucos recursos trabalha com prioridade e faz um planejamento de toda a sua cadeia produtiva. E o cooperativismo, ele está em todas as áreas. Nós temos hoje 13 modalidades de cooperativas, mas nós, o Ministério da Agricultura, trabalhamos com as cooperativas de produção e com as cooperativas de crédito que têm a ver com a produção agrícola. Então, portanto, é dentro dessa perspectiva, é dentro deste encaminhamento que a câmara setorial foi criada. E o setor de flores, com certeza, vai ser beneficiado, né? Evidente. Não só flores. Flores, soja, milho, feijão, suínos, tudo isso que produz, tudo que está dentro do campo agropecuário, está dentro da câmara setorial. Bom, voltando a falar das flores, né? Com essa perspectiva de Copa do Mundo, de Olimpíadas, né? Como é que o setor vai se preparar para fazer bons negócios e aproveitar essa oportunidade para gerar mais renda, gerar mais emprego? Qual é o desafio? Pois então, eu acho que o desafio é criar novas oportunidades. E novas oportunidades se criam. Primeiro, ou através de uma forma de agregação de valor como artesanato, como uma agroindustrialização desse processo, com uma forma diferenciada, como constituição de um material diferenciado, como vai ser feito agora nas flores, e não só flores de Brasília. E certamente outras entidades, outras cooperativas começam agora nesse processo a se mobilizar para, não só para a Copa, mas também para inovar tecnologia e inovação. Bom, a gente falou agora há pouco da Europa, né? Que tem tradição nessa cultura das flores, né? Lá a gente vê verdadeiras lavouras de flores, né? É também uma questão cultural? Quer dizer, precisa disso aqui do Brasil também para que esse setor desponte ainda mais? Eu acho que o que tem a ver com a flor também é cultura, também é renda. O produtor, ou nós consumidores, nós temos, nos últimos tempos, o Brasil tem ampliado a renda da sua população. E tu aumentando a tua renda, tu tem acesso àquilo que antes não tinha. E isso tem a flor. A flor, conforme aumenta a tua renda, tu vai ampliando os teus benefícios, vamos dizer assim, as tuas alegrias. E a flor é uma grande alegria. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima. Muito obrigado. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.